Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia. Pessoal, nesse dia eu vou estar fazendo uma receita para vocês, uma receita simples de filé de peixe ensopado, tá bom? Então fica comigo, que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse filé de peixe ensopado, ok? Grande abraço, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Tchau, tchau! Pessoal, olha só, eu vou estar mostrando para vocês os ingredientes que eu vou usar no peixe, tá bom? Aqui tem pimentão, aí eu coloquei pimentão aqui, coloquei cebola, coloquei tomate, aí aqui tem o cominho, que eu trouxe do Brasil, aí aqui tem tempero baiano, que eu trouxe do Brasil também, e aqui tem coco ralado. A gente não tem coco ralado como a gente tem no Brasil, por exemplo, leite de coco, a gente não tem aqui. Então tem coco ralado, aí eu vou bater esse coco com leite no liquidificador, para ele virar um leite de coco, entendeu? Aqui tem coentro também, ó. A gente não tem na nossa região aqui, a gente não encontra coentro no mercado, na feirinha. Mas isso aqui também são sementes que a gente trouxe do Brasil, a Lume plantou, e tá aqui, ó, o coentro congelado. Só que não deu muito, então tem pouquinho agora, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode, né? Então tá aqui os ingredientes cortadinhos, aqui estão os filés de peixe, e aí eu vou estar fazendo um sopado, esse filé de peixe, depois eu vou bater no liquidificador, como eu falei pra vocês. Aí a gente vai comer com um arrozinho, um feijão, um legume, e esse vai ser o nosso almoço de domingo. Então depois que eu colocar no fogo, eu volto pra mostrar pra você como que vai estar, certo? Quando tiver aquela fumacinha gostosinha saindo, que quase você vai sentir o cheiro aí na sua casa, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o nosso peixe ensopado, ok? Então fica comigo, não vai embora não, fica aí até o final do vídeo, tá certo? Deixe seu comentário, você gosta de peixe? Não gosta de peixe? Ficou bom o peixe aí? Você acha que ia ficar, ia ser uma delícia essa receita na sua casa? Então faça também. Beijo, tchau, tchau! Pessoal, eu vou, como eu disse, eu falei pra vocês, nós não temos leite de coco, então a gente tem que só, o coco calado, eu vou fazer aqui, vou bater no liquidificador, um pouco de leite de coco, e aí eu vou colocar, eu coloquei leite, não é? Eu vou colocar o leite de coco aqui, que eu gosto de ter que encostar no leite de coco, um pouco, burso bem bom mesmo, mais a do ovo, de inglês, parece, hum? É? Aí ó, eu vou colocar, e eu vou bater no lobo, mais de coco. Sim. Tchau, tchau 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 Tchau